Pessoal, você sabe como são feitos emblemas e acabamentos metálicos para carros antigos como esses que eu estou mostrando aqui? Pois é, isso é feito através de um processo de fundição. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como funciona. Deixa eu abrir aqui, porque eu tenho essa fábrica de emblema. Vou ensinar aqui a produzir e vou passar adiante esse pequeno negócio que te fala, dá até um bom dinheiro, mas hoje eu não tenho conseguido mais tempo de executar. Então eu tenho aqui em torno de 60 e poucas formas com vários tipos de emblemas para carros antigos. Além de um lixador, o forno colocadinho para aquecer o material, duas centrífugas e essa peça aqui que eu esqueci o nome que dá acabamento. Lá dentro é cheio de pellets de borracha que dá acabamento nas peças. Uma vez que as peças estão fundidas, elas passam por um processo de cromeação e aí você pode vender no mercado, como esse emblema Dodge aqui, por exemplo. Vamos ver se eu consigo sacar ele aqui. Está preso, não tem problema não. Depois eu mostro. Então acompanha aí. Quem se interessar e quiser montar aí um negócio ou até mesmo para a produção dos próprios carros, até como hobby, é só me chamar. Um abraço.